Uma coisa que é muito interessante em Pobres Criaturas é uma reflexão que esse filme nos propõe sobre o que é ser um ser cruel dentro da nossa sociedade. Então, se você ainda não viu o filme, o que eu vou te falar é, é um spoiler sim, mas não acho que vai atrapalhar a sua experiência em nada. Mas a Belly, ela é uma mulher que tem o cérebro da filha dela. É uma criança dentro de um corpo de uma mulher que não teve esse processo de absorção cultural. Então, ela não entende a nossa ética. Ela não entende como o mundo funciona. Ela tem as próprias regras que orientam o comportamento dela. O que é muito curioso é que ela decide se aventurar com o homem, que a princípio é o corpo dela, que ela é muito bonita, mas depois passa a se ver cada vez mais apaixonada por ela. E ela deixa esse homem maluco, que é o personagem Marc Rufalo, porque ela trai ele, porque ela pega o dinheiro dele e dá para os povos. Mas é bastante interessante algumas reflexões que esse filme nos propor. Por exemplo, ela vê algumas pessoas completamente desoladas, sofrendo de fome e fica com o coração partido. E aí ela pega o dinheiro do personagem Marc Rufalo e pede para um dos funcionários do navio para entregar para essas pessoas. E aí esse marido fica logicamente maluco, fala assim, poxa, você me roubou, você pegou o meu dinheiro, agora eu não tenho dinheiro para pagar o navio. Mas uma cena antes dessa mostra ele jogando no cassino, perdendo bastante dinheiro e estava tudo certo. Ou seja, essa é a nossa ética social. Se eu tenho dinheiro e eu quero jogar no cassino e quero perder, tudo bem, é uma decisão minha, a liberdade é de escolha. Agora, se alguém pegar esse meu dinheiro para dar para alguém que está morrendo de fome, aí essa pessoa está cometendo um crime de furto. Então assim, existem vários desdobramentos. Igual eu falei, a nossa sociedade parte da premissa da liberdade. Cada um tem a liberdade de fazer o que quiser e arcar com as consequências daquilo que escolheu. Só que não deixa de ser uma crueldade a gente pensar que está tudo bem se uma pessoa, por exemplo, morrer de fome enquanto a gente joga dinheiro fora com algumas coisas. E a outra questão que ela nos faz refletir é o seguinte, ela estava super feliz fazendo sexo com o personagem lá do Marcúfalo e ele também estava feliz. E aí ela vai e arruma uma outra pessoa que deixa ela feliz também. E aí quando esse namorado, digamos assim, descobre dessa traição, ele fica revoltado e com razão, como todos nós ficaríamos. E aí ela fala assim para ele, mas você pode montar em mim também? Então qual é o problema? Se ele fez, o que tem? Se você pode fazer também, o que tem ele fazer? Então é uma ética nossa que está profundamente arraigada na nossa sociedade e a gente vive seguindo esses preceitos. Então eu não estou dando o meu posicionamento aqui, se eu sou contra ou a favor. Acho que existem questões muito mais complexas que é só essa de que, olha, eu posso ser feliz com o outro e você ser feliz comigo. Eu acho que existem outras questões aí, mas é uma questão que esse filme nos propõe a refletir.